Pois é, o fã da Assassin's Creed não tem um minuto de sossego em relação aos jogos com algumas decisões da Ubisoft, né, e o Assassin's Creed Mirage foi recém-anunciado, junto com outros, e eu aqui cheguei e elogiei que eu achei muito legal a ideia da Ubisoft de voltar às origens e também tentar agradar a galera do RPG, então ela lançou dois jogos, né, até aí tudo bem. Porém, né, a gente não consegue criar muita expectativa quando é coisa relacionada a Ubisoft, pelo fato de que ela já mostrou que ela decepciona os jogadores, embora o Assassin's Creed pra mim seja um produto excelente, na maioria dos casos, né, principalmente alguns meses depois que eles arrumam alguns problemas do jogo, querendo ou não, é cercado de coisas esquisitas, de microtransações e coisas que não são muito agradáveis pro jogador. E bem, o Assassin's Creed Mirage agora parece que tem uma coisa bem estranha que é pra gente tomar muito cuidado e que pode ser algo bem complicado, né, porque parece que o jogo vai ter elementos de jogo de sorte com o dinheiro de verdade do jogador. Vamos comentar sobre isso aqui, não esqueça de deixar seu like e vamos só pra mensagem do patrocinador deste vídeo aqui. Hoje eu quero falar do jogo Run Pressure Under Fire, um jogo de tática multijogador de turnos para o PC disponível no 4game. É um jogo free to play que está localizado para português, então você não vai ter nenhum problema pra entender o jogo. Run Pressure Under Fire se passa num mundo de ficção científica, onde a Terra acaba de enfrentar uma estranha tempestade de meteoritos, deixando vários artefatos alienígenas no planeta. E aí você pode se tornar um comandante do seu próprio esquadrão e usar a sua inteligência pra lutar pela propriedade de recursos alienígenas extremamente valiosa e descobrir os segredos no seu caminho. Uma das principais características do jogo é o número infinito de situações táticas que você pode usar pra brincar. Existem três grupos de lutadores disponíveis, o básico, o profissional e elite. Você pode modificar o armamento e outros equipamentos do seu esquadrão e cada partida parece diferente e não fica repetitiva. Existem vários modos de jogo, como PvP, partidas 1 vs 1 e uma batalha de clã 2 vs 2. E se você não quiser jogar multiplayer, tem uma campanha PvE ainda, onde você pode passar pelo modo história e descobrir mais sobre a trama do jogo, completar objetivos e conseguir recompensas. A gente preparou um sorteio de Run Pressure para o pessoal que baixar e jogar o jogo. Você pode ganhar 28 dias de prêmio, onde você recebe moedas todos os dias apenas fazendo login, uma camuflagem exclusiva para os seus personagens e seis consumíveis diferentes. É muito rápido, você precisa só se registrar com o meu link que tá na descrição e você precisa concordar em receber os e-mails de notícias da 4Gaming durante o cadastro. Faça login no jogo pelo menos uma vez e você já vai estar dentro pra poder participar e daqui 7 dias serão escolhidos os vencedores e enviado um código de ativação para eles. Então acessa aí com o meu link, é o primeiro que está na descrição pra você. Então, né? O que acontece? O Assassin's Creed Mirage foi mostrado aí. Uma coisa que eu estranhei um pouco, inicialmente, foi que ele tá sendo vendido por 50 dólares, o que eu achei esquisito, porque é um jogo tecnicamente novo e eles estão vendendo abaixo do preço de 60 dólares. Eu achei esquisito, mas tem aquela... falam, né? Que ele era parte do Assassin's Creed Valhalla, é como se ele fosse um jogo stand-alone e talvez uma DLC grande stand-alone. Eles decidiram, pra não se envolver em polêmicas, cobrar 50 dólares. Eu acho que ele não vai ser um jogo grande, inclusive, tá? E por isso o preço. Então, é um sinal de alerta, mais ou menos, né? Ele vai ser mais barato, mas em compensação, isso abre um alerta. Ele tá abaixo do preço e é Ubisoft, né? Enfim, mas a questão não é essa. A questão é algo que os usuários notaram na classificação do jogo, que pode assinar um alerta vermelho e a gente ficar bem preocupado com o que que o Ubisoft tá aprontando com esse jogo. Acontece que, se a gente for ver, por exemplo, o Assassin's Creed Valhalla, ele possui a classificação de M, que é 17+, e fala de diversas coisas que por que ele leva essa classificação, tá? E, basicamente, é a linguagem, a violência, etc. Tudo que tem no jogo, né? Que leva ele a ser chamado de 17+. Mas, o Assassin's Creed, por algum motivo, o Mirage, ele tem uma classificação diferente de todos os outros Assassin's Creed. Ele é classificado 18+, e apenas para adultos. Algo que parece que não tinha, inclusive, na loja da Microsoft antes. E parece que jogos com essa classificação nem podiam entrar no catálogo. O que fez muita gente achar que poderia ser um erro. Mas, calma, vamos lá. O grande problema daqui é que essa classificação adult-only aqui do jogo, ele é listado todas as mesmas coisas que o 17+, tem, do Valhalla, por exemplo. As mesmas coisas, com exceção de um tópico a mais. No último, ele é listado como Real Gambling. Ou seja, teremos coisas relacionadas à sorte pagas com dinheiro real. Real Gambling. E isso é muito preocupante. Vale mencionar que, em casos, tá? Em casos de que existem coisas relacionadas à sorte e tal, mas que é minigame, ou é coisa que só está dentro do jogo e você não gasta dinheiro de verdade, eles entram na categoria de Simulated Gambling e não Real Gambling. Então, esta classificação aqui, e isso aqui mostra que vamos ter coisas relacionadas. Pode ser uma Loot Box, por exemplo. Pode ser outras mecânicas que são relacionadas à sorte, e que você vai gastar o seu dinheiro de verdade. Então, tome muito cuidado. Pode ser que a gente tenha um sistema, sei lá, de skins, alguma coisa, né? A Ubisoft enche de microtransação nos seus jogos. Coisa de poupa-tempo, o Valhalla, por exemplo, tipo, mais da metade das armaduras são armaduras que são pagas, e são difíceis de conseguir jogar por muito tempo, tá? Elas não são as armaduras mais fortes, nem nada, mas muitos dos armaduras legais são pagas, o que foi uma decepção minha com o Valhalla, inclusive. E, né, a gente pode esperar algo pior aqui. Porque, tipo, tá na classificação Real Gambling, é um negócio bem pior. É um negócio de azar que envolve dinheiro de verdade, tá? Muita gente achou que essa classificação poderia estar errada, equivocada, já que é basicamente a mesma coisa que o Assassin's Creed Valhalla, e o Assassin's Creed Valhalla recebeu o M. Só que o Assassin's Creed Valhalla, ele não tem essa classificação de Real Gambling. E tem uma coisa que vocês talvez não lembrem, por mais que vocês tenham assistido a live comigo aqui no canal. Na live da Ubisoft, quando a live começou, a primeira coisa que apareceu foi a classificação daquela live. E ela era justamente a do Tionli. Ela era uma live do Tionli. Mas 18 é a mesma exata classificação do Assassin's Creed Mirrors. Então, pra mim, isso aqui não é equívoco, tá? Isso tem muita chance de, de fato, ser algo pra gente acender aquele alerta, aquela luz de alerta no negócio. E é complicado, é perigoso, tá? Eu acho que, assim, não é algo que a gente vai se impressionar. Como eu falei, a Ubisoft, ela é boa em hypar com algumas coisas. O Assassin's Creed, pra mim, é o jogo que mais ela carrega, carrega a Ubisoft nas costas, né? É o principal título dela, basicamente. Só que ela sempre toma decisões polêmicas com o Assassin's Creed em questão de monetização. Eu, particularmente, não gosto disso. Ninguém gosta disso. E isso é um negócio a mais pra se preocupar, né? Então, né? Basicamente, é isso aí que a gente tem de classificação. Então, a gente não sabe se isso vai mudar daqui a um tempo ou se é algum erro que aconteceu e a classificação tem que ser a mesma ali de 17 do Valhalla, por exemplo, que tem todas as mesmas coisas, com exceção do jogo de azar, questão de aposta, tá? E lembrando que isso aqui é real. Quando tem real é porque é gasto de dinheiro de verdade, tá? Não é coisinha de simulação, né? Sei lá, você tem uma lojinha dentro do jogo que você tem que enrolar uma roletinha pra você conseguir com as moedinhas que você consegue no jogo. Entendeu? Isso daí é simulation gambling, não real. Real é porque envolve grana de verdade. E, pra mim, não é muito coincidência estar assim, não, tá? Porque a gente tem na live e a gente tem aqui. Mas é isso, né? Vamos ver, a gente vai ter que esperar o jogo lançar. Mas é o que eu sempre falo, galera. Pré-venda não. Eu sei que tem bônus de pré-venda da hora. Eles anunciaram um bônus de pré-venda ali legal, né? Que é o set baseado no Prince of Persia. É pra você escorregar a tentação mesmo. Muito provavelmente depois você consegue comprar esses negocinhos pro DLC, o que eu ainda acho injusto. Mas, cuidado. Não compra um negócio em pré-venda, ainda mais do Ubisoft, né? Outra coisa desse jogo que a gente tem que tomar cuidado foi o que eu falei. Eu gostaria da ideia da Ubisoft de desenvolver dois projetos ao mesmo tempo. Só que a gente tem a questão de que o Unity saiu muito ruim. E foi projetado junto com o outro, né? Assim, pra ser agenda bem próxima. Também é algo pra gente ter medo. Pode ser que o jogo não saia totalmente completo, né? Eu acho que eles não vão repetir o mesmo erro do Unity, né? Porque foi algo muito vergonhoso. Foi muito impactante pra eles. E eu acho que isso não vai acontecer. Vai sair bugado? Geralmente sai. O jogo da Ubisoft é mais assim, corrido. Mas eu não acho que seja o nível Unity. Mas também cuidado, né? E é isso aqui a minha mensagem. É isso aqui que eu queria falar. Que fã de Assassin's Creed não tem um minuto de paz. Não tem como, né, cara? É complicado isso aí. Triste, triste. Espero que seja algo que foi um equívoco, que não vai ter nada disso no jogo. Obviamente. Mas a gente sabe que vai ter as microtransação padrão, né? Infelizmente. Mas agora com uma picada de sorte, talvez. Antes de terminarmos, só lembrar aí, né? Se você quiser participar do sorteiozão aí do Run Pressure, é só você se cadastrar com o nosso link que está aí na descrição e aceitar a oferta dos e-mails pra você participar. Então é isso. Um grande beijo, um grande abraço. Eu fico por aqui. Um beijo no Popovs. E tchau.